Oi gente, eu sou o Edu, sejam bem-vindos ao canal Luck Fischels, aqui eu falo principalmente de livros, mas também de séries, filmes e música e hoje é um vídeo especial de música porque a Avril lançou We Are Warriors, que é uma regravação da música Warrior que tá presente no último álbum dela, que é o Head Above Water, inclusive eu já reagi ao álbum aqui no canal vou deixar ali em cima nos cards pra que vocês assistam se vocês se interessarem e antes de começar o vídeo, eu só queria dar dois recadinhos bem rápidos pra vocês um deles é que se vocês gostarem desse vídeo, não esqueçam de dar um gostei ali embaixo e se inscrever no canal e também se você tiver interesse em comprar alguma coisa na Amazon, fazer qualquer tipo de compra na Amazon ali embaixo tem um link geral da Amazon que é o meu link de associado então se você comprar qualquer coisa por aquele link, você me ajuda muito porque eu vou ganhar uma comissão em cima disso você não vai gastar nada mais por comprar com o meu link e você ainda vai ajudar o canal e o segundo recadinho rápido que eu tenho pra dar pra vocês é que ali embaixo no box de descrição também vai ter um link com a playlist de todos os reacts que eu fiz da Avril que teve de todos os singles do Head Above Water até agora, Thelm It's Over, Dan Blond, Head Above Water mesmo I fell in love with the devil, enfim eu sou muito, muito fã da Avril Lavigne, sou Little Black Star já há muitos anos e eu gosto muito de fazer esses reacts porque é de fã pra fã, sabe? então é maravilhoso isso e com esses reacts eu conheci muita gente legal, muitos fãs e eu adoro ter esse contato com vocês então depois da vinheta, bora lá começar esse react bom, o clipe já tá aberto aqui então sem mais delongas, já vamos começar esse react no já, hein? 1, 2, 3 e já! uma cidade gente, árvore de máscara ah, é aquele barco que ela postou as imagens dos fãs todo mundo de máscara ah, tem aquela foto dela, ela reciclou nossa, que linda que ela tá de branco ai gente, eu já tô vendo que eu vou me emocionar com isso nossa, eu adorei o fato de ser preto e branco tá muito lindo ai, a carinha dela, gente, olha só carinha de triste gente, é tão emocionante ver o pessoal assim nas linhas de frente lutando contra esse vírus ela tá dublando bem olha só, dublando com vontade totalmente diferente de Thelma It's Over, né? que legal, eu gostei do titulozinho balançando ali que legal as pessoas fazendo assim, eu achei muito massa ai gente a Hello Kitty a Hello Kitty foi ótima que legal, tem imagens do show achei muito massa gente, ela tá muito linda, o cabelo dela tá lindo, tá perfeito nossa, como é que essa mulher tem quase 35 anos? como assim, gente? tá muito linda legal, ela colocou fotos também, eu achei isso muito massa ela agradecendo os fãs e, né, os guerreiros de forma geral, né? ai gente a letra dessa música tá muito maravilhosa, sério, tá muito linda ai gente ela pintando num vidro? nossa, as cidades vazias caramba ela gravou no jardim e ficou uma coisa linda eu queria um jardim desse gente, tá muito lindo eu adorei muito esse fato de ser em preto e branco, sabe? dá pra ver que é uma coisa mais séria e ela dublando ali com essa firmeza na voz, sabe? fazendo gestos eu acho isso muito massa essas cenas do show também são muito legais eu adorei ela colocar isso eu acho que tem tudo a ver principalmente pela abertura do show com Red Above Warrior, né? ai gente meu Deus, essa voz dessa mulher ela tá muito linda cantando no estúdio, gente eu acho aquele microfone maravilhoso apesar de que a gente teve uma turnê de microfones, né? enquanto não foi lançado o álbum a gente só tinha foto de microfone que legal a pessoa tirando a máscara achei legal bem na parte do Stronger que fofinha a menina mandou um beijo pra água sempre tem que ter essa puladinha dela no palco, né? adorei ela colocar isso gente, ela tá dublando muito bem eu gosto quando ela faz esse negocinho com a cabeça, assim que fofinho o pai com o filho, gente ai gente eu tô tipo suando, sabe? o coração tá meio acelerado, assim porque qualquer coisa da Avril me deixa assim gente nossa, essa é a minha parte favorita da música que linda ela com os fãs ali naquela época que ela tava com aquela trancinha olha ela, bem empolgada uuuh gente, ela tá muito fofa só achei estranho ela reciclar uns vídeos muito aleatórios dela, antigo mas ficou muito legal a mãozinha dela ai gente, essa mulher é muito linda, né? meu Deus a carinha dela no final, gente olha isso e ela saindo com aquela carinha dela meu Deus primeiro que eu achei o estilo que ela fez sendo preto e branco eu achei maravilhoso eu achei que as imagens estão muito boas a qualidade assim, ela gravou com um iPhone na casa dela e eu achei isso muito bom deu uma de Lana Del Rey ficou muito bom ficou muito bom eu achei que ela tava bem empolgada na dublagem na dublagem da música em si, né? o que me fez pensar um pouquinho será que ela tava tão empolgada quando ela lançou Tell Me It's Over porque ela dublava assim, meio, né? não tá muito boa a dublagem apesar de que eu amo o clipe o clipe tá lindo a fotografia do clipe tá linda é uma das minhas músicas favoritas do álbum, né? e Warrior também é uma das minhas músicas favoritas do álbum e eu amei como ficou We Are Warriors eu acho muito trava-língua falar esse nome, gente é muito W principalmente no refrão da música é muito trava-língua mas assim, eu só posso dizer que eu amei e eu esqueci de dar um recado muito importante no começo eu vou deixar ali embaixo na descrição também o link pra todas as plataformas de streaming e também pro vídeo, enfim todas as plataformas pra vocês poderem ouvir essa música já que ouvindo essa música todos os lucros, né? todo o valor que for arrecadado ele vai ser levado pras linhas de frente do combate ao coronavírus então é muito importante que vocês ouçam mesmo quem tá assistindo esse vídeo nem curte tanto a Avril enfim, só vai assistir o vídeo aqui e tudo mais ouça a música nem que seja uma vezinha deixa tocando ali enquanto, sei lá vai arrumar a casa vai fazer alguma coisa vai arrumar o cabelo vai ler, vai... sabe? deixa a música tocando deixa a música ali na sua casa e você tocando a música quanto mais streaming vocês derem mais dinheiro vai arrecadar e mais vai ajudar as pessoas mais vai ajudar a salvar vidas então, isso é muito importante e eu tô assim muito emocionado e muito feliz com a Avril porque ela fez uma coisa assim que eu achei maravilhosa eu fiquei com medo no começo de ela ficar só away, sabe? meio assim na dela em relação a isso porque muitas coisas que acontecem no mundo e tal às vezes ela fica mais reclusa fica mais na dela claro que tem muito a ver com a personalidade dela então, assim depois de tudo que ela passou e ver o quanto ela é uma pessoa tão humana e tão engajada nessa questão de filantropia eu amei isso porque deu pra ver aquilo que tem dentro do coração dela, sabe? essa pureza dela e quanto ela realmente ficou com vontade de ajudar e ela fez aquilo que ela podia, sabe? e a forma que ela podia ajudar é com o que ela sabe fazer o que ela sabe fazer é cantar o que ela sabe fazer é música então, ela fez isso pra ajudar a gente eu achei isso fantástico enquanto tem pessoas que tão ajudando de diversas formas, né? dentro daquilo que podem dentro daquilo que sabem dentro das suas áreas de formação e ela fez aquilo que ela sabe e eu achei isso lindo sei que tem muita gente criticando que ela só deixou a música no plural e tudo mais mas gente, vamos parar e vamos pensar o que você tá fazendo pra ajudar nas linhas de frente? a Avril tá ajudando agora você pode fazer uma coisa muito simples sem sair de casa que é ouvir a música então vale a pena, gente vamos ouvir vamos ajudar, sabe? ah, mas a Avril faz coisa muito brega ah, mas a Avril faz coisa muito assim muito assada preguiçosa e não sei o que e daí? ela tá fazendo se ela não tivesse feito nada todo mundo ia estar reclamando agora que ela fez não dá pra reclamar, gente ela foi fazer ela foi atrás ela quis ajudar, sabe? ela teve iniciativa isso é lindo tem muito cantor que não conseguiu fazer tem muito cantor que não pensou em fazer nada tem muito cantor que não quis fazer tem gente que não se importou enfim, ela se importou e isso é maravilhoso e assim, eu tenho muito orgulho de ser fã dela porque ela é uma pessoa assim, maravilhosa ela pode ter os problemas dela ela pode ter uma personalidade forte pode ser um pouquinho enjoada um pouquinho chatinha e tal com algumas coisas em relação com relacionamentos dela mas quando é uma causa humanitária, assim ela é maravilhosa ela é maravilhosa com os fãs enfim, eu tenho muito orgulho de ser fã dela e eu adorei isso esse trabalho dela, assim ela tá de muito, muito, muito parabéns e eu fiquei muito feliz e eu tô muito orgulhoso eu acho que essa é a palavra que fica desse vídeo eu tô orgulhoso da Avril e ouça We Are Warriors não esqueçam de clicar em gostei se vocês gostaram desse vídeo e também se inscrever no canal porque isso é muito importante pra ajudar no meu trabalho e no crescimento aqui do canal voltei pra falar só duas coisinhas uma delas é que eu tô aqui ó, a caráter hoje pra ter feito esse vídeo e ali atrás tem meus quadros da Avril e também essa minha aquarela que eu fiz que eu acho maravilhosa enfim, eu só voltei pra dar tchau eu espero muito que eu veja vocês no próximo vídeo tchau 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 tchau